Olá pessoal, que tal aprendermos um pouco mais sobre programação para Android, em especial utilizando a ferramenta Android Studio. Neste caso pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um cartão comemorativo, como por exemplo, Feliz Dia da Árvore. Onde eu tenho uma imagem, tenho dois botões e ao clicar nesses botões, um me direciona para outra activity, outra view, que irá me mostrar o que se trata o dia da árvore. E o outro botão vai me direcionar para um site, que me explica e dá detalhes sobre este dia. Ok? Então que tal nós criarmos um aplicativo semelhante a este? Ok? Vamos lá? Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar o botão que irá abrir uma nova activity, uma nova tela, que irá mostrar um texto sobre a independência do Brasil. Então primeiro de tudo eu vou fazer o que? Vou alterar a propriedade texto deste botão, vou colocar aqui ó, texto. Pronto. Então se eu clicar aqui eu vou saber sobre a independência do Brasil. E aqui, o de baixo, vou colocar site. Então eu vou para o site, que vai me falar muito mais sobre a independência do Brasil. Ok? E os nomes dos nossos objetos já estão aqui ó, button, button2. Esses são os nomes dos botões. Posso alterar esses nomes, Danilo? Pode. Não tem problema nenhum. Mas não tem nenhuma necessidade agora pessoal. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar um método, uma ação que vai fazer quando eu clicar neste botão. Primeiro de tudo eu tenho que vir aqui no meu mainActivity, que é o arquivo que representa a parte de codificação do meu, da minha tela, da minha activity, tá? E eu vou criar uma tela. Ou melhor dizendo, eu vou criar um método. Como que eu faço isso? Public. Então eu vou falar que ele é um método público. Todo mundo pode utilizar. Void. Não retorna dado algum. Vou dar o nome para ele. On. Click. Texto. Então, quando eu clicar no botão. Texto. Você escreve botão certo. Ó, deu um branco agora pessoal. Olha aqui ó. Button. Então, puxa vida, errar isso aqui, eu vou desmatar, né? Botão. Quando eu clicar no meu botão texto, o que eu vou fazer? Vou executar tudo que tem aqui dentro, tá? E o que ele recebe como parâmetro? Uma view, tá? Que vai ser essa aqui. Ô Danilo, está em vermelho, ó. Por quê? Porque ele não reconhece. Eu não importei a biblioteca que trabalha com view. Então, basta clicar em cima do textinho vermelho. Alt, Enter. Ele vai aparecer, abrir a janelinha, ó. Import Class. Já está aqui, ó. Import Android.view. .view. Agora eu consigo trabalhar com views. Tá? O que é uma view? Qualquer elemento que eu consiga utilizar aqui dentro do meu design. Tá? Isso que eu faço. Rápida e fácil. Maravilha, Danilo. E como que eu faço? Para associar esse botão. Fazer com que quando eu clicar no botão, execute aquela ação. Que por enquanto está terminada. Basta vir aqui, na parte de texto. Ó. Esse daqui, ó. E configurar uma característica do meu botão. Android. Dois pontos. Olha aqui. OnClick. Então, eu vou informar para o meu botão. Que evento clique. É qual? Este daqui, ó. OnClick. Botão. Então, só mente isso, pessoal. Ao fazer isso, você já está falando. Que quando o usuário clicar no botão. Ele vai disparar a ação com o nome de OnClick. E. Pronto. E o outro botão, nós vamos fazer a mesma coisa. Ah, Danilo. Mas você não implementou nada. Não. Nós vamos implementar ainda, tá? Então, botão. Sobre. Sobre. Que eu havia dado. Site. Então, ao invés de ser sobre, vou colocar. Pronto. E aqui a mesma coisa, ó. Vou vir. Android. Dois pontos. Então, um clique. Um clique. Site. Pronto. E agora nós vamos precisar apenas implementar o conteúdo destes dois métodos. Tá? O do site, pessoal. É o mais fácil. Vou até começar com ele. Por quê? Eu vou vir aqui. Vou até copiar do que eu já havia feito. Mas por quê, Danilo? Para ser um pouquinho mais rápido, pessoal. Tá? O que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar. Até de uma maneira bem simples. Para nós não nos confundirmos. E vou implementar aqui o botão do site, ó. E o que eu vou fazer aqui nesse botão? Logo na hora que eu colei, pessoal. Isso é interessante. Ele já viu que eu estou utilizando alguns recursos. Que não estão importados. E já fala assim, ó. Deseja importar? Ele já importa para mim. Tá? Então, aqui eu estou criando uma Entity. Tá? E o que eu vou fazer com essa Entity? Essa Entity, pessoal. Eu utilizo ela para quê? Né? Imagina o seguinte. Eu posso criar uma Entity para abrir uma tela. Para criar uma tela. Ou para efetuar chamadas, né? Externas, vamos dizer assim. E muito mais. Depois nós vamos comentar mais sobre essa Entity. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou criando uma Entity. Que vai servir como que, ó. Executar uma ação de View. De visualização. Tá? Ó. Do quê? De um endereço. De uma URI. Qual o endereço? O endereço que está aqui. Dentro. As aspas duplas. Ó. Vou deletar aqui. Porque nós vamos ter que colocar o endereço aqui. E eu vou colocar que endereço aí. Da vida. Eu tenho que encontrar na web. Um site que esteja falando sobre o 7 de setembro. Eu vou visitar o site da Wikipedia. Ver qual o site que caiu aqui, ó. Calendar. Tá? É esse mesmo. Eu vou ficar procurando um site mais interessante. Isso eu vou deixar para vocês. E colei aqui o site, ó. Pronto. Então. Aqui o Start Activity. Quando eu executo esse método, Start Activity. Estivesse fazendo o quê? Estivesse falando para o meu celular. O celular ou dispositivo com Android. Eu quero visualizar este site. Tá? E ele vai ter que se virar, pessoal. Como assim, Danilo? Não entendi. O meu aplicativo não possui um navegador. Então, ele vai conversar com o celular. Né? E vai falar para o celular iniciar isso aí. Abrir isso para mim. Opa. Estou no lugar errado. E se você tiver um navegador no seu celular, ele vai funcionar. Cliquei em Site. Abriu aqui o site para nós. Tá ok? Olha que legal. A Independência do Brasil é um feriado que celebra a emancipação brasileira do reino de Portugal. Tá aqui o site, ó. Beleza, pessoal? Viram que interessante? Então, depois nós vamos falar muito mais sobre isso. Ok? Vou colocar no meu site algumas matérias relacionadas à Intense. Tá? Voltando aqui. Agora nós vamos implementar o clique. Deixa eu só ver quanto tempo nós temos. Pessoal. Infelizmente, o nosso tempo já se estendeu demais. Tá ok? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos implementar o evento. Clique no botão texto. Por que isso? Tem um detalhe interessante. Porque nós vamos ter que criar uma nova activity. Isso demanda um pouquinho de tempo. Tá ok, pessoal? Então, vamos deixar para o próximo encontro. Um grande abraço a todos e até breve. Tchau.